Legendas por TIAGO ANDERSON 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 agora fiquei com medo, quer dizer eu não estou com medo, eu não tenho medo, pera ela olhou para o lado então, beleza não tem nada, por favor o jogo não traga, sabe o que te amo, vou olhar para cá de novo, vamos olhar, vamos olhar, olha o satinho, olha o satinho, não, vou continuar andando, bora por aqui mesmo então, foi aqui onde o preto e ju apareceu, vamos por aqui acho que não dá, vamos por aqui mesmo, vamos andar devagar, pula o meu cu, não fechar, opa, volta, tem água, algo aqui, tem água, que merda, que merda mano, vai dizer que o jeito é infinitário, bora lá, bora passar que nem louco, lá vai, ué é tão fácil assim, é sério que eu passei entre essas macumbagens todas e não, é sério isso, é sério que eu tenho que parar no meio do caminho, que é isso aqui, eu não sei mas continua correndo, eu perdi muito rápido, bora direto bora direto, que diabo é aquilo, não, é isso e vou entrar aqui, e agora vou entrar aqui só corre só corre vagabundo socorre meu deus lá vem bate foto é de foto eu vou atras de tu não corre não vem para cima de tu vem ficou com medo de mim agora ficou com medo de mim foi ficou com medo só porque eu tô entrando à direita eu vou para esquerda Já que eu saio dali, eu vou passar direto. Eu nem vou olhar por lá, eu vou passar direto mesmo. Socorre! Oh. O que é que tem aqui? Hum, tá fechado. Será que é portável aqui, hein? É, parece que não. Tem que dar, tipo, uma volta, eu acho. Eita, nego. E aqui, aqui eu não passei, né? Então, banquinho. Aqui não dá pra passar, então vamos direto. Tá, eu tenho que ir direto, nem vou olhar por lado. Hum, cheguei no canto. Bora ver o que tem aqui. Mas já. Será que eu já volto? Não é tão rápido. Bora pra cá pra ver o que acontece. Vou pegar aquele bicho ali, ó. O Fito corre até aqui rápido, né? Peguei. Agora corre. Não confio naquele bicho feio, não. Objetivo atualizado. Bora voltar lá pra coisa. Se eu acabar aqui, eu encerro o vídeo aqui mesmo. Foi rápido. Que merda é? Ah, só a alva. Beleza, bora lá. Ok. Será que passou? Eu vou. Eu vou. Não sei lá, puta. Ladinho, capitei de 1,14. Ladinho, capitei de 1,15. Voltei. Eu acho que essa aqui eu já acabei. Foi até rápido, ó, mano. Demorou muito não. 64. Beleza. 104, 108. Agora nós vamos pra... Vou ver que o porta é essa aqui, ó. 103. Próxima vinda vamos pra 103. Vamos ver o que esse cara quer falar agora. Tu só fala aí, certo? Bicho feio. Não é um bom no tua cara. Ah, tô c***. Vou encerrar esse vídeo aqui, galera. Beleza? Beleza? Para. Agora eu comecei perceber que essa bolsa era vermelha. A chave, cara. Ah, esse é o bom.